Sucesso nosso, isso é, swing agitos, é pra tocar no seu paredão O seu CDS é hipótese J3 Produções, 9387, 1528 Eu conheci uma novinha press, atenção que onda Eu fiquei cismado porque tava embrasadona Perguntei onde ela mora, ela disse na Amazonas Eu falei você trabalha, diz claro que besteira A profissão que ela gosta é... Aê ó, derrubando madeira, derrubando madeira Derrubando madeira, derruba, derrubando madeira Vai, derrubando madeira, derrubando madeira Derrubando madeira, derruba madeira Eu passei no meu CDS, André C. Dez, a marca que veste Cristiano Sumix, Alves C. Dez, Catuaba Guaraci, Pinga Mix, G2 Promo Eu conheci uma novinha press, atenção que onda Eu fiquei cismado porque tava embrasadona Perguntei onde ela mora, ela disse na Amazonas Eu falei você trabalha, diz claro que besteira A profissão que ela gosta é... Aê ó, derrubando madeira, derrubando madeira Derrubando madeira, derruba Derrubando madeira, vai Derrubando madeira, derrubando madeira Derrubando madeira, derruba madeira Eu sou CDS, André C. Dez, Catuaba Guaraci, Paredinho Pênis Equipe Usk, Elin, Rabadi, São Miguel do Itaipu Equipe só bacana de essa peste, todo é o meu bem Segue aí no Instagram, arroba, boy da potência É pra tocar nos paredão Sabe quem é? É o boy da potência Eu sou CDS, André C. Dez, Catuaba Guaraci Desse jeito, ó, ó o destino Hoje eu tô com um copo na mão 31 grau é constante Ela sobe na minha moto Vai no gol que se garante O destino é Praia da ridinha A praia do fluxo A praia das novinhas O destino é Praia da ridinha A praia do fluxo A praia das novinhas A gente se diverte E bebemos sem parar A curtição a noite toda E as mulheres solteiras Vai dançar no chão E dá o chão agora Vem! E ela vai, vai Desce e joga a bunda A bunda no par E ela vai, vai Desce e joga a bunda Desce e joga a bunda A bunda no par DJ Marcinho gravando tudo Vai! E aí? Hoje eu tô com um copo na mão 31 grau é constante Ela sobe na minha moto Vai no gol que se garante O destino é Praia da ridinha A praia do fluxo A praia das novinhas O destino é Praia da ridinha A praia do fluxo A praia das novinhas A gente se diverte E bebemos sem parar A curtição a noite toda Desce até o chão Novinha vai! E ela vai, vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no par E ela vai, vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no par E ela vai, 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 vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no par E ela vai, vai Desce e joga a bunda Desce e joga Antes de se abordar no par Desce e joga Desce e joga Tô bem É o boy da potência aí Tô bem, tô bem, tô bem E ela vai, vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no par E ela vai, vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no... E ela vai, 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 vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no par E ela vai, vai Desce e joga a bunda Só pijoga a bunda A bunda no par Pra rasgar a concorrência É o boy da potência Essa vai pras galega, pra rua e vai pras freio Só as gostosas vão topar essa treta Que dá pt e começa na cesta Eita, bombom de borboleta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona aí, é Oi, posiciona, flexiona, joga essa rabeta e toma Posiciona, flexiona, joga essa rabeta e toma Posiciona e pressiona a tal da rata O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança Posiciona, flexiona, joga essa rabeta e toma Posiciona e joga essa rabeta e toma Posiciona e pressiona a tal da rabetona O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança É o boy da potência Só elas vão topar esse desafio aqui Não, velho, essa vai pras galega Pra rua e vai pras empresas Só as gostosas vão topar essa treta Que dá pt e começa na cesta Eita, bombom de borboleta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e... Ha, ha, posiciona aí Eu quero ver o movimento agora Oi, posiciona, flexiona, joga essa rabeta e toma Posiciona, flexiona, joga essa rabeta e toma Posiciona e pressiona a tal da rabetona O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança Oi, posiciona, flexiona, joga essa rabeta e toma Posiciona, flexiona, rabeta e toma Posiciona e pressiona a tal da rabetona O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança Arroba, boy da potência do Instagram E os parceiros, boy da pegada, é nóis Então vai, DJ vacilografando tudo Talvez, puxa o mais louco Alisson CDs, mandando as metais A gente toda a rede Cheirinho de sucesso É a rede que lança nova E vai pra todas as meninas Acho que é pra bater em verdade Vem na coreografia Vai só, sacanagem, vem na fuleira Gizinha, vai só, sacanagem, vem na fuleira Gizinha E quando eu manda, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima E quando eu manda, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima A Língua CTV é Juntando As Meclas Bota pra tocar minha charra Dança, bota pra tocar minha charra Dança, bota pra tocar minha charra Batuixa bota a raivação no chão Batuixa bota a raivação no chão Mais um novinha, vai, 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 vai Se bota a rabaça no chão, vem Bota a rabaça no chão Chão, chão, chão Se bota a rabaça no chão Bota a rabaça no chão Olha o sol do swing, vai Vem no bala assim, puxa a DJ, vai É o som do polingão, hein A turnada da brincadeira, vem Estourou papão E deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Vou parar em um instante de dançar, sabe por quê? Não está suave, sexta-feira com sonzão metendo dança As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexa a rabaça Dança, bota pra tocar, mexa a rabaça Vai, dança, bota pra tocar, mexa a rabaça Dança, bota pra tocar, mexa a rabaça Dança, bota pra tocar, mexa a rabaça Bã, dã, dã, dã Bã, dã, 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 mais Se bota a rabação no chão 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 Eita bundada pesada que a novinha deu Achando que é bruxinha Eita mão boba que tá deslizando Caçando minha varinha Tá muito louca, tá embreza dona Querendo sentar na minha Sentar na minha, baby O Brasil que eu quero é mais paredão e mais mulher pra gente fazer amor Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Arrasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Vai taca, vai taca, taca raba na vassoura Vai rastar, vai rastar Eita rabeta que voa Vai taca, vai taca, taca raba na vassoura Meu parceiro Israel, divulgações André Cedês Israel dos Volts Matheus do Paredão É a bola de som Pinga Mix Oficial Cadu agora seu oficial O nosso beijo já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em um momento eu passei a me entregar bem mais do que você Quem for de Fortaleza faz barulho Afonso Cedês A minha parte eu fiz você no que sabe Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo Me prometeu um mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Me prometeu um mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz você no que sabe Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Me prometeu um mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora É bom demais, Júnior Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha E depois vem sentando aqui Malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha E depois vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Dessas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha E depois vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha E depois vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem, vem Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem, vem Senta, senta, oi, oi, senta, oi, senta, 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 oi, oi, oi Gilbala Oficial 1 Segue lá no Spotify, o rei do batidão, papai Repertório novo Carreta do Mamute Vareta do Mandemotos Vareta do Mandemotos Bate então da hit, hit do posto pra Zadão A Unicô CQ, mandando as pecadas São mais amigas pra afrontar, bota a bunda pra mexer e eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer e eu boto pra adorar É a hit que tá mandando a nova moda do verão Vai paralisa Com a bunda no chão, 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 vai paralisa Com a bunda no chão